O Emoap está comemorando 27 anos de existência e para celebrar essa data, uma programação especial está sendo realizada para os doadores. Quem vai falar mais sobre esse assunto é Eldrin Laje, diretor do Emoap. Diretor, o que se espera hoje nessa programação? Hoje é um dia de festa e como toda festa, dia aniversário, nós vamos ter bolo, nós vamos ter refrigerante, vamos cantar parabéns. É a forma que a gente optou para celebrar e agradecer aos doadores de sangue, essas pessoas anônimas que vêm aqui no Emoap doar um pouquinho do seu sangue para levar esperança para quem está dentro dos hospitais. É muito importante a gente falar sobre a importância desses doadores para o Emoap. É, o sangue a gente não compra. Diferente do remédio que tem na farmácia, o sangue, a gente só utiliza o sangue que é produzido aqui pelo Emoap. O Emoap atende todos os hospitais em todos os municípios. Para você ter uma ideia, parte do sangue que é produzido aqui é encaminhado para o Laranjal do Jari, é encaminhado para o Oiapoque para ser utilizado nos nossos hospitais. Então, quem está em casa, que nunca doou sangue, vem aqui na Esquina da Esperança, rua Jovino de Noá com Raimundo Álvares da Costa. Aqui você vai conseguir doar em torno de 400 ml do seu sangue, que vai ser dividido em 4 produtos e você vai conseguir salvar até 4 vidas. Como está hoje o estoque do Emoap? O estoque flutua muito. Hoje nós estamos com os sangues de tipagem positiva, nós temos uma condição de estoque regular. Para os estoques de RH negativo, as tipagens RH negativo, essa nós sempre temos um pouquinho de dificuldade, porque ela tem uma frequência menor na nossa população. Então, eu já peço para as pessoas que estão em casa, que sabem que são RH negativo, venha aqui o Emoap, a sua doação, ela é muito importante para ajudar a salvar a vida de quem está nos hospitais. Agora vamos falar dos avanços nesses 27 anos de Emoap. Nós saímos de uma estrutura pequena que começou lá debaixo do prédio do Agacal, para essa estrutura que nós temos aqui. Hoje o Emoap tem o que é de melhor na realização dos exames, para que a bolsa de sangue que é transfundida nos hospitais, ela esteja segura, ela esteja livre de qualquer problema, para que a pessoa que receba esse sangue se sinta seguro de que não vai estar tendo nenhum tipo de contaminação. Sem dúvida, então hoje é um dia de festa. É um dia de festa, para a gente é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de comemorar a vida, comemorar a esperança que a gente leva para as pessoas. E já aproveito para agradecer todos os doadores que de forma anônima vêm aqui no Emoap fazer esse gesto de carinho e de amor ao próximo. Obrigada pelos detalhes, são essas as informações e é com você no estúdio. Obrigada pelos detalhes, é um dia de festa.